A tocha olímpica vai passar por Foz do Iguaçu e quem tem interesse em levar a tocha ainda pode se inscrever. Vou ser escolhido os 100 iguaçuenses para carregar a tocha olímpica por 200 metros. Ela vai ficar dois dias no município. O trajeto vai ser do 34º Batalhão até aqui, ao Gramadão da Vila. O prazo para indicação do condutor vai até amanhã. Ao aceitar essa indicação, a pessoa vai poder terminar de preencher os dados e depois é só esperar para ver se vai ser chamada. Volto contigo aí nos estúdios, Josney.